Em 1999, quando o Queer as Folk, de Russell T. Davis, entrou pela primeira vez no canal 4 do Reino Unido, causando um rebuliço tanto dentro da comunidade LGBTQ+, quanto na grande imprensa, além de criar uma representação gay muito necessária na tela pequena. O ator e músico Finn Argus tinha apenas um ano de idade. Eles agora estão estrelando a reimaginação do roteirista-diretor Stephen Dunn da série, que estreia em Peacock na quinta-feira, 9 de junho. Dunn, Argus e sua coestrela Devin Way, estiveram no 33º Glad Media Awards da noite passada para dar aos participantes uma prévia especial do show. Queer as Folk e a reimaginação de Stephen Dunn da inovadora série de televisão britânica Peacock, também anunciou que o episódio piloto da série incluiria um cartão de aviso. Ao contrário de seus homólogos, no entanto, Queer as Folk aborda a questão da violência armada de frente. Centrada em sua história em um tiroteio em massa baseado no massacre de 2016 no Pulse, uma boate gay em Orlando, Flórida, que deixou 50 pessoas mortas. Na estreia do show, que abriu Outfront TV Festival do Autismo no Theater at Ace Hotel no centro de Los Angeles, Dunn explicou porque a decisão de incluir um cartão de aviso foi tomada. Kim Catral interpreta Brenda, uma mãe cujo filho adotivo Brody sobrevive ao tiroteio. Ela disse a Variety que espera que o programa possa comunicar que precisamos ser aliados um do outro, apoiar uns aos outros e fazer o que pudermos para fazer do mundo, certamente, um lugar mais seguro. Dunn passou cinco anos criando o novo, Queer as Folk, que agora se passa em Nova Orleans lá. E apresenta um elenco mais diversificado do que as duas iterações que vieram antes dele. Ele consultou os sobreviventes do Pulse enquanto ele elaborava um enredo para os personagens gays da série, todos os quais estão se recuperando do incidente mostrado no primeiro episódio. Dunn disse que a entrada dos sobreviventes informou fortemente as histórias que influenciaram a trajetória da temporada. Johnny Sibili, que interpreta um sobrevivente chamado Noah, disse que espera que a nova série possa comunicar que experimentar tal violência horrível não é apenas um momento no tempo, e deixa uma mancha de vida completa, sobre os sobreviventes e seus entes queridos. Então, vamos lá. 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 Obrigado.